Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle, tudo é dEle. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle, tudo é dEle. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Deus me deu, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Pra sempre, amém. 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 Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém.